Padre Jonas, Padre Jonas Só pra agora O agradecimento de Joinville Para os dois que estão aqui conosco O Padre Jonas e o Padre Zezinho Que bênção para nós de Joinville e de Santa Catarina Este final de semana Então, uma salva de palmas para os dois O Padre Jonas é um profeta que faz Eu falo muito Mas ele fala e faz Se não fosse assim Não existiria canção nova Este homem acredita Tanto em oração E acredita tanto no poder da oração E quando ele diz Deus vai nos dar uma televisão Deus dá Quando ele diz Deus vai nos dar Uma emissora de rádio Deus dá Porque ele junta um exército de gente rezando Faz o cerco de Jericó e derruba Jericó Por isso Pra mim Padre Jonas tem sido um testemunho Daqueles homens que acreditam no poder e na força da oração E eu gostaria que Isso nunca ficasse esquecido Porque a nossa igreja Teria conseguido muito mais Se tivesse orado mais E nós precisamos continuar a fazer isso Pedir luzes do céu Pra fazer direito às coisas aqui na terra E fazer como quem acredita que o céu vai iluminar O que fizermos Se fizermos para o céu Esses trinta e tantos anos de amizade com o Padre Jonas Me ensinaram A força da oração Um dom que ele tem Muito forte e sabe passar aos outros Que Deus faça de nós instrumentos E essa canção Eu canto ao lado dele Porque tem tudo a ver com a vida que nós temos vivido Faz de mim o instrumento de tua paz Faz de mim o instrumento de tua paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida Onde houver dúvida Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas Onde houver trevas Onde houver trevas Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas Mais consolar do que ser consolado Mais compreender do que ser compreendido Mais amar do que ser amado Mais amar do que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo um pouco todo dia Com sabedoria E é morrendo um pouco todo dia Com sabedoria Que a gente vai ressuscitando Que a vida vai ficando eterna Que a vida vai valendo a pena E é morrendo um pouco todo dia São Francisco Obrigado 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 Obrigado.